Música 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 De jubber walk up in the morning I'm fire woman long gone De jubber walk up in the morning Música 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 E aí 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 Tôs vezes, não posso, não posso sair de você E a gente me abençoe, não me abençoe. Tremes se o tremendo, sem pequeno estrofé Tremes, porque tem o meu corpo para gravar Tremes, porque você sabe como está em cima E vou te guardar quando está no tremendo Tremes, santo treno, sem pequeno estrofé Tremes, porque tens o meu corpo para a gama Tremes, porque tens o meu corpo para a gama E vou me manter em casa E vou me manter quando me aflame Estou caindo Obrigado.